Fala torcedor, mais um videozinho pra vocês aí, fique sabendo quanto o Fortaleza já perdeu em dinheiro nessas Libertadores da América, entenda os motivos, segue no vídeo, mas antes é claro, já se inscreva no canal e deixe seu like. Com a classificação para as oitavas de final da Libertadores, ao vencer o colo-colo, o Fortaleza já faturou cerca de 5 milhões de reais, totalizando cerca de 19 milhões de reais em premiação na competição até agora. No entanto, o tricolor deixará de ganhar cerca de 94 mil reais, por atos de indisciplina, o dinheiro será descontado das cotas que o time recebe por jogar a Libertadores da América, a quantia é referente aos recebimentos de cartões amarelos e vermelhos nas fases de grupos, e punições recebidas também da comissão disciplinar da Comeable. A confederação sul-americana diz, no regulamento, que para cada cartão recebido será cobrada uma multa do clube. Na fase de grupos o amarelo custa 400 dólares, e o vermelho 1.500 dólares. O Fortaleza em 6 partidas recebeu 21 cartões, sendo 20 amarelos e 1 vermelho. Além dos cartões, a comissão disciplinar da Comeable também aplicou multas ao Fortaleza por infringir o artigo 5.3.3.2 do Manual de Clubes e o artigo 12.2 do Código Disciplinar. E aí rapaziada, vocês estão gostando do conteúdo? Já deixa nos comentários aí, e tamo junto!